Versão Brasileira, Distrito 23 Cheirando what you want, sou no meu pano, tô virgulado, invejoso, babando ovo pra vir parar do meu lado Puxando na risca, os que desacreditam, cadê? Mais um passo calmo, segue em frente, nó não é de render Mas a vida é louca no mundão, nó só tá de passagem, lembro dos quebrados que passei pra viver essa fase Vários vai querer colar do lado e virar teu amigo, quantos vão falar que é de verdade pra te ver perdido Nós que sustentar na raça, humildade aqui não fala, sempre com o pé no chão porque na linha nó não fala Nós que sustentar na raça, humildade aqui não fala, sempre com o pé no chão porque na linha nó não fala Lola com este bordado, carro novo, nóis é tralha, pulso tá lotado, só as gata na minha sala Vem pro camarim curtir sua noite de graça, a filha no pescoço, o dedo de novo e na jogada Vocês me param na pistão dessa vlogueirinha, animando o palco tudo iluminado todo dia Comentário rolando, não estou incomodando, eu entrei na cena, sou revelação do ano Nós que sustentar na raça, humildade aqui não fala, sempre com o pé no chão porque na linha nó não fala Cheirando what you want, no meu pano tô virgulado, invejoso babando o ovo pra vir parar do meu lado E o que? Puxando na risca, os que desacreditam, cadê? Mais um passo calmo, sai de frente, nó não é de rende Então faz a ligação, arrasta essa mina todinha, aqui o trem bala, chegou, cê tá com a tropa domingue Param os perfume no armário, chamaram o escudo de novinha, nós que manda nas esquinas, cê quer agitar essas festinhas Cheirando what you want, no meu pano tô virgulado, invejoso babando o ovo pra vir parar do meu lado Cheirando what you want, no meu pano tô virgulado, invejoso babando o ovo pra vir parar do meu lado Cheirando what you want, no meu pano tô virgulado, invejoso babando o ovo pra vir parar do meu lado Cheirando ovo pra vir parar do meu lado